Essa reunião dos ministros é um pouco para ratificar o nosso arcabouço de cooperação, nosso plano de cooperação e estabelecer uma agenda para os próximos cinco, seis anos. Então, essa reunião foi um sucesso. A gente conseguiu negociar um documento com os chineses, russos, sul-africanos e indianos que define um pouco as linhas para a gente cooperar ao longo dos próximos anos, que trata basicamente, um, de como incorporar efetivamente as questões populacionais no nosso planejamento estratégico do país. Em segundo lugar, tratar das políticas de primeira infância, juventude, deficientes. Tratar da questão de como aproveitar o bônus demográfico e tratar a questão do envelhecimento. Como lidar com a questão da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos. Como lidar com toda a política migratória, seja uma política de migrações internas como internacional. E toda a questão de gênero, como aprender um pouco com os russos e com os chineses a respeito de como elevar a participação da mulher no mercado de trabalho, como reduzir os diferenciais de gênero no mercado de trabalho, como reduzir esse desbalanceamento no papel da mulher dentro de casa e como promover a maior participação da mulher em posições de decisão no setor privado e no setor público brasileiro. Estamos consolidando o BRICS como um agrupamento de países que tem uma agenda própria, que tem cooperação interna, que tem pontos em comum e que, portanto, pode se projetar como uma identidade própria. Essa construção da identidade do BRICS é uma coisa muito importante. O BRICS não é apenas uma lista de países que se destacaram por uma atuação preeminente ou por uma posição importante qualquer. O BRICS hoje é um grupo cada vez mais coeso com uma agenda própria. Mas tem o outro lado do sucesso dessa vitória, dessa reunião, que é o lado do tratamento do tema população em desenvolvimento. População em desenvolvimento é visto por alguns, não pelo Brasil, mas é visto por alguns como uma imposição de valores do Ocidente. Pois bem, estamos aqui, os países do BRICS, um do sul da Ásia, outro do leste da Ásia, um da Europa, um da África, um da América Latina, todos os países em desenvolvimento. Reúnem-se, encontram pontos em comum, trabalham essa agenda e descobrem que a agenda de população em desenvolvimento oferece muito material de interesse para o mundo em desenvolvimento. Os países do BRICS estão muito interessados em várias áreas do Brasil. violência doméstica, eu acho que é uma área que eles têm um interesse muito grande. Toda violência contra a mulher, o Brasil tem feito avanços importantes com a Lei Maria da Penha e com várias outras ações da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Isso tem atraído muita atenção. Toda a nossa política lidando com a urbanização, por exemplo, programas tipo Minha Casa Minha Vida, programas de urbanização de favelas, que valoriza o capital das famílias mais pobres, em vez de você botar abaixo esse capital. Até a política nossa de saúde, de prevenção e cuidado com os portadores de HIV, AIDS, isso para a África do Sul, por exemplo, tem uma importância muito grande, essa colaboração. E todas as políticas nossas de combate à pobreza e desenvolvimento agrário também têm uma importância muito grande para esses países. Bom, os próximos passos são os seguintes. Nós acertamos que vamos ter uma reunião ministerial a cada três anos. Ou seja, a próxima vai ser em 2018, provavelmente na China. Mas, nesse meio tempo, realizaremos uma programação de reuniões técnicas sobre cada uma das seis áreas temáticas que foram identificadas como de interesse comum, para que a gente possa avançar no intercâmbio, para que a gente possa avançar na cooperação. Uma coisa que eu acho muito importante é que não apenas em termos de intercâmbio entre os membros, nós também destacamos no documento, que é a nossa agenda de cooperação, nossa agenda de trabalho, destacamos a necessidade de fortalecer a cooperação Sul-Sul. Ou seja, que nós gostaríamos, nós, País dos Bricos, gostaríamos de compartilhar a nossa experiência, não apenas entre nós, mas com outros países de desenvolvimento que tiverem interesse.